MUNDO DE BEX Teto por teto Mas por enquanto Não tem nada Por enquanto vamos por aqui mesmo Deixa eu pegar meu arco na mão Cê é louco Vem com o machado Olha o quanto de vida que esse cara me tira Mano, tô com o Elytra Tinha que tá com a armadura Eu tinha que ter trago o Ender Chess, mas eu sou uma besta Morre demônio E eles dropam o Esmeralda, o bom é isso Headshot O bom é isso cara, que eu vou ter bastante Esmeralda quando eu sair daqui Então vamos fazer o seguinte Vamos Vamos por parte Veja que não tem nada Bota aqui O que que tem aqui dentro? É uma cela Olha isso cara, é uma cela aqui dentro O que que tem aqui? O que é isso gente? Pera aí ô moço Pera aí, você tá muito equivocado aí parça Beleza cara, eu acho que vai faltar tocha aqui Pra eu completar essa operação, mas Tudo bem, a gente se vira com o que a gente tem né mano? O que tem aqui dentro? Ou Ou Opa Fica aí Beleza, pólvora é sempre bom ter Vamos lá Cara, acho que vou deixar essa pólvora aqui mano, não preciso de pólvora, não preciso disso Disso daqui também eu posso levar Vamos lá Vamos lá né mano O que que tem aqui? Nada O que que tem aqui? Tem plantação de abóbora Vou fazer o seguinte cara, eu acho que vou levar essas abóboras aqui Porque eu tenho pouca semente, acho que eu tenho 3 ou 4 sementes lá em casa mano E essas abóboras aqui são boas porque eu vou fazer uns negócios com elas no futuro cara Ó, plantação de melão Não quero esse troço não O que que tem aqui? Ah, aqui é o... É o bagulho de... Meu Deus do céu mano Tô um bicho forte Tá... É... Ok né? Mano Eu quero encontrar... O boss Pra eu pegar as coisas dele mano, aquele totem do Undying dele mano Opa Ou Ai Demônio Ah, quanto baú mano Vamos ver se tem alguma coisa de interessante neles Esse aqui em cima não tem nada Nada nesses baús aqui também Pera ai parça, pera ai mano Meu Deus, esse bicho forte Ih cara, eu não dormi Ainda mano, então se eu morrer aqui Eu vou voltar pra casa, tá ligado? Eles não tem nada nesses baús aqui, isso aqui é só clickbait Então, cadê? Vamos continuar... Seguindo... ué... Não tem mais nada pra cá mano Então vamos procurar... O outro lado ou a gente vai pro segundo andar mano Será que aqui também é clickbait? Cara, aqui não tem nada aqui Também não tem nada aqui Cara, não tem nada nesses baús aqui, cara Meu Deus Vamos pro outro lado então A gente veio pra direita quando a gente entrou na casa Vamos pra esquerda A ver se a gente acha alguma coisa Beleza É pra cá então que eu não fui Ainda Não, acho que essa aqui eu só entrei Rapidinho Mas eu não explorei, tá ligado? O que que é isso aqui? Nada Cara, eu tô ouvindo uma aranha Deve tá tudo no segundo andar... Caraca, mané Deve tá tudo no segundo andar mano O que é isso aqui? Tá, isso aqui é aquela cadeia que a gente tinha visto já Então vamos subir pro segundo andar Porque lá que deve tá toda a ação, mano O demônio Iluminando esse lugar aqui porque... Sem condições, cara O negócio vem escuro pra caramba, cheio de monstros Beleza Daqui que eu gosto de viar, mas a gente não tem tanto livro lá em casa Que eu acho que eu não vou precisar desse negócio tão cedo, cara Então desses troços aí mesmo Beleza, aqui não tem nada Beleza, aqui é aquele comando que a gente quebrou através da parede Sai Sai fora Tem dois caminhos aqui O que que tem aqui dentro? Opa Ai Sai Cara, não tem nada pra cá Vamos dar a volta pro outro lado então, mano Acho que desse lado a gente sai ali Onde a gente quebrou a parede Beleza, aqui também não tem nada Mano, que bosta de mansão é essa, cara? O que é isso? Um ringue de luta? Um ringue de boxe? Parece, cara Olha só Tem aqui a entradinha E aqui em cima é a plateia, ó Cara, que bagulho bizarro, mano Tá, não tem nada lá em cima Agora que eu to quebrando a casa inteira já, mano Cadê? A gente veio de lá Então Vamos continuar por aqui Beleza Aqui não tem nada Ei Ei, ai Será que esse daqui é o boss? Será? Ei, ele, 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 corre, corre Ah, matei Ah, ele dropou Beleza Mano, então eu já tenho Um totem do Undyne Que que é isso, rapaz? Então eu já tenho um totem do Undyne Cadê? Eu quero mais Ai Nossa, as tosses estão acabando Vamos matar esse creeper aqui que seguiu a gente Ei, não, não, não Morre com um hit Ai, acho que tem outro, esse daqui é outro, ó Ó Ó O douradinho O douradinho é outro Mano, eu não posso, eu não posso morrer, eu não posso morrer Não, não, não Mano, se eu morrer ferrou Eu vou, eu vou renascer Não, cara, sai fora Não ferrou Mano, se eu morrer eu vou renascer Não, cara, não, não Corre pra saída Corre pra saída Vamos dormir Porque se eu morrer eu vou renascer Lá na minha casa Eu não estou pronto pra isso Caraca, mano Deu até pra suar aqui, cara Deixa eu dormir aqui fora pra ver que tá de noite Beleza Pelo menos nosso spawn Tá salvo aqui Show Vambora, vamo voltar pra lá agora, mano Agora a gente arrebenta aqueles caras Tinha que ter trago, sabe o que? Maçã Dourada, mano Tinha que ter trago um pouquinho de maçã Dourada Mas eu sou hardcore, mano Eu não preciso dessas coisas pra sobreviver, não Eu só preciso da minha briga lendária Chamada Fujitsu, rapaz Que é só fugir que é nóis Esse cômodo aqui eu já passei por esse cômodo Beleza, o outro boss Tá aqui em algum lugar Ah não, ele morreu Ó Então eu já tenho dois totem Do... Do... Andon... Ai Não, 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 não Cara, que é só um hit no zumbi, cara? Que que isso? Eu tô muito forte Beleza Beleza, então Vamos continuar Pra cá, beleza Aqui tá o terceiro andar Meu Deus do céu Quanto bicho Meu Deus Puxa Nossa, tem muito creeper aqui Eu não quero lidar com esse negócio agora, não Cadê? Vamos procurar mais caras Vamos fazer o seguinte Entra todo mundo aí dentro Que eu quero Você, você Beleza, o resto É dispensável Joga tudo aqui Beleza Vambora Vambora, mané Cara, eu pensei que esse bicho tava flutuando Tá, tem mais outro ali Vamo lá, vamo comer Pra todo mundo recuperar um pouquinho de vida e vambora Crítico, crítico Nossa, ele nem lançou as fadinhas dele dessa vez, mano Ele já tá com 23 esmeraldas, mano Vim aqui Foi muito Muito, muito bom Cadê? Deixa eu subir aqui agora Que que tem aqui atrás? Nada? Nada Cara, eu vou ter que depois revirar essa casa de cabeça pra baixo, mano Pra ver Os escômodos escondidos Que ela tem Vou ter que ficar destruindo as paredes Vou ter que Ver onde é que tá o que Ó Ó Crítico Crítico, crítico É, eu dou pra até o machadinho dele Dropa esse negócio aqui que eu não quero Dropa esse machado que eu não quero Mas é melhor Tá louco? O nome do meu machado é Machadoso bolado Eu acho que você não tinha visto o nome ainda que eu renomeei, né mano? É poderosa Silvinho por causa do Silk Touch Colher azul E o machadoso bolado, mano Vamo lá, aqui não tem ninguém Só esse cara aqui que não vai explodir de jeito nenhum Morre de polio Beleza O que que tem aqui dentro? Nada Tem um zumbizinho ali Que ele não vai cair, eu espero que não Ele caiu Você é louco Isso aqui também não tem nada O que que tem aqui dentro? Nada Opa Não Não Ué, limpei a casa Limpei a casa Só peguei 3 totens do andar E eu acho que é só isso, cara Que tem aqui Nesse lugar Eu quero fazer uma coisa agora, mano Ó, vocês tão vendo que esse daqui não tem o teto falso? Geralmente Esse daqui também não tem Vamo descer aqui no andar aqui Ô louco, daqui eu não tinha visto não Vamo descer no andar aqui Que eu vou mostrar pra vocês como é que é o teto falso Ó, esse daqui também não tem Não tem Também não tem Cadê? Na hora que eu quero achar um Não tem Eu acho que é só Morre O que é isso, gente? Que terra aqui dentro? Pera, eu acho que é só no primeiro andar que tem esse negócio, cara O que eu tô procurando aqui eu não tô vendo Deixa eu ver no primeiro andar aqui descendo Não, é pra cá Ó, vamo ver se aqui tem Aqui também não tem Tá, não vou nem me preocupar com os outros Porque desse lado aqui inteiro não tem Não tinha Então vamo vim aqui, ó Ó, tá vendo a altura desse teto? Vamo pegar um... Um bloco aqui Caraca, pior que eu não tenho nenhum bloco Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu roubar essa madeira deles Que eu já fico com uns bloquinhos De madeira Aí a gente sobe Sai fora, não me atrapalha não Ó Ó Deu? Errei Ah não, tá aqui, ó Tá vendo onde é que fica? Isso, rapaz Beleza, mano Eu vou pegar esse negócio aqui Porque é bom, né? É de... Diamante Diamante é bom Cadê? Vamo procurar mais como do secreto Será que tu tem alguma coisa? Não Não tem nada Droga Tem coisa que a gente tem que olhar pra cima Pra achar alguma coisa Será que... Aqui não deve ter nada também, mano Quando eu acho que esse daqui é o... Tá, esse daqui é o cor do chão do outro nível lá, mano Cadê? Acho que aqui também não deve ter nada Sai fora Será que em cima dessa... Dessa cama gigante tem? Oi Você tá... Tá ocupado? Tá... Perdeu alguma coisa aqui? Cê é louco? Nossa, em cima dessa cama também não tem nada E aqui em cima... Nada, cara Pô, mano, eu não vou achar nada secreto aqui nessa casa Não, 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 sai Aqui não tem nada, mano Não tem nada secreto nessa casa, mano Essa casa é chata Essa casa... Deixa eu ver aqui desse lado aqui Vamos ver Tá, daqui deve ser aquele negócio de água corrente, tá ligado? É, não tem nada secreto Nessa casa Opa Aqui tem parede dupla Tá, daqui é onde eu peguei a abóbora Deixa eu ver aqui em cima É... Então, cara, como vocês estão vendo aqui não tem nada secreto nessa casa Chatice, né, mano? Deixa eu ver aqui em cima da biblioteca Beleza, não tem nada, mano Mas, galera, isso daí conclui a nossa exploração bolada Deixa eu só fazer uma coisa Deixa eu só fazer uma coisa Aqui eu vou sair... No bagulho lá, mano Deixa eu só fazer uma coisa aqui Beleza O que foi esse? Opa! Já descobri do que que foi Deixa eu destruir um pouquinho da casa aqui Só pra ver o que que tem aqui em cima Vamo 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 Ah, mano, não tem nada aqui em cima Tem nada aqui em cima, mano Então é isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Valeu, falou, é nóis e... Fui! Deixa o like Não, é sério, pessoal, por favor, deixa o like